Camada boa aí, cumpadre. Major Doniel, eu vou fazer uma brincadeira com você. Se você acertar, eu pago sua cachaça. Se você perder, você paga minhas compras. Você paga mesmo? Pagado. Vou fazer uma pergunta, presta atenção. Eu vou comprar esse litro de cachaça aqui por 50 reais. E não tem nenhum real no bolso. Eu vou em casa pedir 25 reais em prestar da pai e 25 reais em prestar da mãe. Forma quanto? 50. 50. Eu chego aqui com 50, no bolso não vai fazer o litro pra mim por 45 reais. Dos 45, sobrou 5. Eu volto pra casa e encontro o seu Raimundo no caminho. Me pede 3 reais emprestado. Eu empresto 3 e o seu Raimundo sobrou? 2. 2. Eu volto pra casa, eu pago 1 real a pai, que eu tava devendo 25. Só tô devendo 24 a pai. E também vou pagar 1 real a mãe, que eu tava devendo 25. Só tô devendo 24 a mãe. 24 de mãe com 24 de pai, 48. Com 3 que eu emprestei a seu Raimundo, 51. Agora, se você for bom de matemática, me diga o que foi que sobrou real. Viu, pariu, é difícil. Eu também não sei não. Eu também não sei não. Vocês sabem? Deixa a resposta aí no vídeo. Eu também não sei não.